Música Comissão Função Pública comemora a Loura Nacional Função Pública Bada Sanulo, o tema, a Média e Unidade Nacional, Taneas, Ética e Profissionalismo, o Descer de Povo, o Nonação. Ceremonia comemora a Loura Nacional Função Pública Bada Sanulo Tinangne celebra o município de Naro. Segunda, participa o seu membro-governo, funcionário Sira, a administração pública, comunidade, no Comitado Sira, e o discurso do Ministro do Planeamento e do Investimento no Estratégico, Gastão Souza, e B. Saimos, a Nessã, representante-sefe de governo Ateten, Primeiro-Ministro, Caírala Sanana Guzmão, com sua Comissão Função Pública, e a importância de funcionários Sira, a Nêbeja qualificada em dia e o município de Eidac, e a terhadeira em dia, com sua Comissão Estatua Sira, o Serviço Profissionalismo. Primeiro-Ministro, uma mensagem clara, que o tempo de Nêbeja ateten, com a necessidade de reforma, e da Nêbeja, a Liu, com o Estado de Interesse, a Liu, a Líge, consolida, não conduz o batizeiamento econômico para o país e o novo povo. Sua excelente primeiro-ministra, o moço atleta, em casa, formou as importâncias e atuíam funcionários dias no qualificado e a município de Iida. Atu, ali, a dia, normalmente a instituição é o Estado União. Funcionários públicos, no qualificado e o município importante de Tebes, é uma base para o programa Governo União. O DBS continua o programa de centralização para o município de Iida União, a cabeça e a governação do povo, além da cabeça e o desenvolvimento do povo e o território nacional do Toma. A cabeça e a governação do povo significa que a agência do Estado do Toma tem que marcar minha presença e o território nacional ou se cidade do Rio Rural. Entretanto, o presidente da Comissão de Função Pública, Agustinio Letensio de Deus, relata, resultado do diagnóstico na Comissão de Função Pública, que, ao durante, identifica problemas do povo que tem que ter impacto aos funcionários de Iida no serviço e administração pública. Nós temos que fazer uma observação, hoje o diagnóstico, nós temos que fazer um diagnóstico, nós temos que fazer um ano, nós temos que fazer um problema, um desafio que nós temos que enfrentar os funcionários de Iida e nós temos que fazer um impacto para o atendimento dos funcionários de Iida no terreno. Nós temos que fazer um desafio, nós temos que fazer um problema para o atendimento dos funcionários de Iida no, nós temos que fazer um expectativa, o diagnóstico mesmo que nós temos que fazer, problemas que nós temos que identificar, nós temos quatro mandatos, nós temos que fazer um plano de Iida para o atendimento dos funcionários de Iida eifunanba martir siraiha jardin herois munisi Bainaro, Marituda Costa, Zyemen.